Oi gente, hoje eu estou aqui no Vapiano com a minha mãe, dá oi mãe, calma que ela vai tirar uma foto, dá oi, dá oi aqui pro pessoal. Oi pessoal, hoje ela não tá muito animada, aí a gente vai lá comprando as capinhas, tomara que tenha que eu quero aquela dia que tem de beber o suco, é capinha pro nosso celular, mãe vai lá apagar as balinhas, pode? Então também, no praio pra gente, mais tempo, ele ficar com menos e ele vai ficar com a gente, entendeu? E vamos lá no, vou lá pagar bala tá? Gente agora, eu vou lá pegar bala, lá embaixo, olha o quadro. E a gente tá muito, isso aí. Eu tenho muito medo Eu tenho que fazer essa truca Tudo bem com a minha mãe E com a ciência Eu tenho que vergonha de pagar a vaca Récula a gente Eu tenho que usar a truca Eu tenho que usar a trucação Eu tenho que pagar a vaca Eu tenho que pagar Eu tenho que pagar Eu tenho que pagar Eu tenho que pagar Escutaram gente? Vou virar agora Gente Vou ficar aqui esperando Até da hora Aqui tá lá Vou ficar aqui esperando Até da hora Ok Vou pegar a bala Calma aí Eu tenho que estar aqui dentro Balenta 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 Gente Eu vou acabar com a bala Gente Eu vou acabar com a bala Coloquei tudo no meu bolso Gente Acabei com a bala Meu bolso tá cheio de bala Olha aqui o meu bolso Tá Minha bolso tá cheio de bala Na casa de emergência Tchau gente Vou lá comprar minhas coisas Eu vou filmar mano Tá Eu tava filmando É nóis Filma aí ó Vai amor Tchau 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 Tchau